Amanhã, não Sexta-feira O Ludieiro vem aqui em casa Montar o meu computador novo Chupa essa manga Eu não entendo nada, nem adianta me perguntar o que que tem Eu não faço ideia, o que que tem no teu computador, cara? Não sei, não sei, irmão Cheio de coisa dentro Tem a caixa, o vidro, aí vai uma porrada de coisa dentro Conecta a porra toda E fecha, é isso aí que tem dentro Um monte de colete, piscando, parece um puteiro Se vocês quiserem eu gravo um vídeo O moleque falou, grava um vídeo montando Eu posso gravar um vídeo aqui, eu boto aqui Eu e o Ludieiro aqui, o Ludieiro eu sentado Assim aqui Assim, né, que eu vou ficar assim Tá ligado? Só olhando, ele tá montando aqui, tá? Acabou? Eu falo pra ele assim, acabou? Aí ele vai falar aqueles papos de nerd dele Esse aqui é o... Essa chave aqui Ela é uma chave periscópica Porque ela abre a placa de vídeo Pra gente colocar aqui esse papel térmico Aí quando ele acabar, eu falo aqui, ó Tá ligado? Já mandou aquele Entendeu? Aí eu boto lá no canal de corte Conheça a nova máquina Conheça a nova máquina De Casimiro É conteúdo Não, então Mas eu não faço esse tipo de conteúdo O meu conteúdo é roubar o conteúdo dos outros Mas se bem Que eu não vou tá fazendo conteúdo nenhum Eu só vou tá parado E se eu reagir React ao vivo Do lugeiro montando O meu PC Vai ser isso Eu vou fazer um react ao vivo Vou revolucionar, tá ligado? Nunca ninguém reagiu nada ao vivo a nada na história Tudo sempre aconteceu Atrás da tela no computador Sacanagem Vai ser isso As peças já tão aqui As peças Mostra pra dar um corte legal Que corte, mano? As peças tão lá embaixo Vou ficar mostrando o corte aqui De peça Vou lá, vou mostrar a minha peça Vou pegar mais minha peça Quem arrumou a peça não fui eu Claro, não Isso é verdade Não, mas eu não falei isso em nenhum momento, lugeiro Deixa comigo Que eu só não dou jeito na morte Pô, lugeiro Eu vou te falar um bagulho, cara Caralho Pô, olha só Vou ser sincero, tá ligado? Eu vou ser honesto Eu tô falando com o lugeiro Isso já tem um tempo, tá ligado? Aí eu mando pra ele assim Irmão Pô, tal peça aqui é pica Aí ele fala assim Não, é boa É boazinha É... Tem melhores Mas pro teu PC Não tem necessidade não Aí eu falo assim Não, não, irmão Porque você não entendeu Você não entendeu Eu quero saber se é pica Se essa parada é foda É bom pra caralho Aí Porra A gente teve um debate aqui, cara Uma conversa de maluco do caralho Tá ligado? Ele falou que o HD Que tinha aqui não é bom Aí eu mandei o seguinte pra ele Aí eu falei Porra Aí ele falou Pega o seu HD Do teu PC atual E usa no novo Ele falou essa aspas Relaxa É só pegar o HD do teu PC atual E usar no novo Foi isso que você falou Vai tomar um processo Fake news Tô lendo aqui a conversa Aí eu falei Eu queria deixar os dois funcionando Tá ligado? Não Aí eu falei Eu quero o HD mais pica possível Tipo assim Foda-se se o HD tem pouco uso Foda-se se eu uso pouco HD Eu quero ter o melhor Eu quero ter o melhor possível, irmão O melhor possível Eu tenho dois SSD de 2TB Eu quero ter um outro HD mais foda Eu quero que eu caiba dentro do computador, irmão Eu Foda-se Foda-se, porra Tá ligado? Aí eu falei Porra, eu compro essa porra hoje Aí ele falou O HD é um... O HD... Aí ele começou com esses papos de nerd de computador, irmão O HD é um negócio meio bruto Meio tosco Normalmente a galera só quer espaço Eu nem tenho HD no meu PC Aí eu falei Entendi Você acha que não faz sentido ter um? Olha só Olha a conversa de maluco que eu me coloquei Ele vem, ele chega e fala assim Eu, por exemplo, não tenho HD no meu PC Quero que se foda Aí eu falei Pô, mas tu acha que não faz sentido ter um? Aí ele Faz sim, claro que faz Aí fodeu, tá ligado? Fodeu, irmão O que ele quer dizer, cara? Tá me sacaneando? Tá me sacaneando? Aí eu falei Entendi, aí HD é coisa boba Barato Aí eu falei Então deixa eu comprar, porra Deixa eu comprar a porra do HD Aí ele mandou Porra, tem um Tipo assim Tem um HD de 4TB aqui Eu duvido que você use tudo Aí mandou o link Aí eu falei Esse é o melhor possível Pra minha parada Aí ele falou Então, mano Em questão de performance Muda muito pouco Porque o HD Porra, isso é sacanagem, cara Falou uma merda aqui de computador Aí eu falei HD pro dia a dia Basta ser confiável E ter o espaço Que você acha que precisa Tipo Quanto é o seu aí? Pô, isso é sacanagem, né? Isso é uma pergunta Pra debochar da minha cara Perguntar a especificação Do meu computador Quero que se for Já falei Pisca a luz verde A luz azul A luz rosa A luz vermelha Tá piscando Foda-se Tá dando seta Aqui o computador Eu não sei quanto é que ele tem Foda-se também Né? Aí, porra Aí, cara Sério mesmo Eu tô descendo aqui, cara Foi uma puta história de merda Por conta do HD, cara O que eu recomendo legal agora É uma fonte Mudar a fonte A fonte veio errado A que mandaram serve Mas é sempre bom ter uma folga Ele me mandou uma informação Que eu preciso comprar um outro produto Aí ele mandou Um link e falou Até tem esse Mas é uma fortuna Hahaha Não vale Esquece 1200 watts É watts, né? Chega a ser demais Aí eu falei Tem problema? Lodiro, tem problema? Aí ele falou Não A fonte só usa O quanto ela precisa Isso é óbvio, né? Ele, tipo assim Porra, beleza Eu sou uma mula Mas também, caralho Tipo assim Porra, não abusa, né? Eu não sou um cão Você não precisa explicar pra mim Que o bagulho só usa O quanto ele precisa Tá ligado? Ah não, vou usar Porra, tipo assim Ah, eu sou um computador Ih, caralho Minha fonte é de 1200 Pô, vou usar meu 1200 Aqui na maldade Tá ligado? Porra, né? Vai começar a me tratar Feito um cão Feito um animal Né? Feito um animal Aí, tá ligado? Aí ele falou Não A fonte Eu perguntei se tem problema Eu não perguntei Se ia estourar o bagulho Eu queria saber o seguinte Tem problema Eu comprar um caralho De 1200 aqui Ô Lodinheiro Tem problema? Porque ele falou Não vale Não, não vale Não vale comprar Tá ligado? Não vale Aí ele falou Aí ele falou A fonte só usa O quanto precisa Tu só teria muita sobra Eu assim Foda-se, porra Foda-se Tá ligado? Aí ele falou O teu PC Provavelmente só usaria Tudo que ela aguenta De energia Nem usaria tudo Nem usaria tudo Que ela aguenta De energia Mas problema não tem Morreu aí Morreu aí Porque foda-se Porque eu ia falar Posso comprar? Aí ele ia falar Pô Calma, não precisa Ia ficar uma porra De maluco, né? Tá ligado? Porra Com essas fontes Aí dá pra ligar A luz do Maracanã Pô Que se foda, então Liga Vamos ligar Mas enfim É isso Porra É tipo assim Cara Eu cheguei no momento Da minha vida Que eu só não quero Estresse, tá ligado? O computador Não é a porra Da minha ferramenta De trabalho Então eu quero ter O mais legal possível O melhor possível Eu sei que o melhor possível Não dá pra ter Porque aí fica Um valor astronômico Mas porra Que eu até consigo pagar Mas beleza Não tem necessidade Só que essas paradinhas Assim de porra Não vai sobrar Poda-se Sobrar, porra Poda-se 2 SSD de 2 TB E o doidão Quer comprar um HD De 1 bilhão de GB Ô Ludieiro Irmão Eu quero Eu quero espaço Eu quero tudo Tá ligado? Tu quer comprar Uma fonte de 1200 watts Mas não quer comprar A porra de uma câmera? Não, pera aí Irmão Olha só Calma aí Deixa eu abrir aqui A imagem que o Ludieiro Mandou Quanto é que é essa fonte? Pô A fonte que ele mandou aqui É uma fonte de 2 barão Tá ligado? Caro Mas porra As câmeras aqui Que os caras mandam É câmera profissional Os caralho A 4 de asa Aí não dá Aí não dá Aí é um bagulho Já que é O triplo do preço Porra Porra A câmera do A câmera do Bolt Isso é 10K Tá ligado? Desculpa Não dá Não dá Ah, Casimiro Você não tem 10K Pra comprar? Claro Tenho Mas eu já falei Eu sou mão de vaca Porra Não dá Eu não vou comprar Eu não vou comprar Porra Eu não cheguei até aqui Com essa câmera Não tá legal? Tá conseguindo me ver Mas eu vou ver isso Amanhã 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 É o dia Ludieiro Corta pra amanhã Casimiro acorda 5 da tarde Tá ligado? Na hora da live da TNT Tirando que já foi dito Que o problema não é a câmera E sim a iluminação Não, mas também vou comprar Iluminação também Vou comprar tudo O Ludieiro O Ludieiro Tu vai montar meu setup aqui Se prepara Tu vai chegar aqui É 10 da manhã Vai sair daqui Meia noite Vou gastar uma fortuna Aqui Com os trabalhos do Os serviços de Ludieiro Simplesmente Ababar do meu computador Meu computador Só Ludieiro toca Você mandou eu chegar aí Meio dia E vai estar dormindo Sim Eu disse isso Eu disse isso E é verdade Mas cara Eu vou te falar Meu pai é gente boa Pra caralho Ludieiro Porra Dá pra tu ficar Conversando com ele Pra caralho Pô Meu pai é gente boa Que só ele Tá ligado Tá ligado Pô Tchau Tchau Tchau